A gente fala que é pelo preço, mas não é evidente. A gente fala que é pelo preço, mas não é evidente. A gente fala que é pelo preço, mas não é evidente. A gente fala que é pelo preço, mas não é evidente. A gente fala que é pelo preço, mas não é evidente. E os outros danos vem pela hora e tudo bem melhor Quem é quem nunca lhe lhe ajudou o mimó Como dois danos, passando pra mim Deu tipo de sedu, de tênis cruzadu Onde tem a gente fala, nem vai, nem fala O cara vem a dar em terra, né, tipo aí Hoje a noite eu vi na beira do asfalto Traga na morte, sofrendo a vida pro alto A terra do asfalto, velho e ovo No meio do outro, pode fazer tudo bom Vem, 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 é mais que ninguém Já vem, vem, já vem, eles vão lá, tem de novo também Mas me trocaria a gente aqui, o ícone a gente não vai Ao caminho que eu não quero de ajudar Mas quem sou eu pra falar de que eu cheiro tem toma Vem cá, nunca te tem bola nenhuma Você pula o que vem, encarga o nariz Deve um pouco de respiração de abogado Você vai terminar de um outro lado lá Quero ver o tipo A, de quem tava numa Mora estima, de quem sobra o pai, tem uma E aí, já E aí 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 E aí